O que é que eu não entrego esse negócio? Se não for aqui, daí fodeu. Beleza, gravando. Vamos lá então. E aí, acostumaram a dirigir com o modzinho lá? Eu comecei lá, mas chegava na colheita deles lá, não parava mais, ia pra frente, ia pra frente, ia pra trás, ia pra trás. Mas usa só pros lados, João. Acelera e freia com o WS, igual a gente faz no América. É, às vezes você mexe o mouse um pouquinho pra frente, né? Eu tava mexendo o mouse, daí. Eu tava no começo tava fazendo isso. Ah, é que assim, pra você frear também tem que puxar lá pra trás o negócio. Usa o Yance de veículo junto, que daí tipo, se você quiser frear, você joga o mouse lá pra trás, aí ela trava, ela não vai dar ré. Por causa do Yance, entendeu? E se tu quiser simplesmente parar, tu aperta o Wind ali rapidão, ela vai puxar o freio de mão. Tá, eu tenho que colher o Campo 5. Onde fica o Campo 5? Nafa! Ah, ainda bem que é quadrado. Ah, deu bom. Não, porque colher algodão no Campo... que não seja quadrado mesmo. E aí, foi o Flume aí que eu já levo uma tela no Campo 3. Se meia atua já que to menos Jundjer, não quero saber do Jundjer. Não quero saber do Jundjer, né, né? Mas por que, Jundjer? Jundjer é quadrado. Andrei, tem um carro vindo aqui? Tem um caminhão vindo. Mas pode entrar. Um caminhão. É, eu vou se entregar agora aí. Beleza. Só porque eu tô passando lá das placas. Quer ver eu bater? Sabia que eu ia bater. Nossa, o carro bateu em mim também. É isso. Não tem provável que o teu funcionário passe. Passou ela. Ele passou? Passou. Nossa, achei que ele ia enroscar. Vou dar uma volta por fora. Mano, ela é muito grande essa colheitadeira, cara. Caralho. Esses caminhões porra, gente. Cara, eu queria ver uma colheitadeira de algodão. Na live, rouba até os comentários. Como assim? Jakub Kruk, eu sou de Poland. Bem-vindo, Jakub. Obrigado por assistir o meu canal. E aí, o menino que tava tão bom. E aí, Gustavo. Olá, olá, olá. Agora você tá bom. Eu mexi no meu Discord. Tipo, todo mundo na hora que entra, entra estouradaço. Gustavo tá em nome daquelas pilhas de relógio. Por quê? R35 não sei o quê, R não sei o quê. Caraca, o cara puxou uma pilha de relógio. Não, é porque eu fui comprar uma SSN, né? Aí tu começa a ver referência em tudo quanto é lugar, né? Não, aí a pilha é a penumeração, né? É por causa do modelo dela ou não? Não é possível. Ah, a pilha de relógio é igual as pilhas que usam de BIOS desse computador também. Eu achava que era tudo igual, mas tem trocentos modelos diferentes. Fala, Juliano, tranquilo? Fala, TecNoise, boa noite. Pessoal, quem puder dar uma compartilhada na live aí, ficou agradecido também. Tá, então... Luiz. Luiz. Pessoal, pareja esse mod aí do mouse drive aí. Pessoal, meu colega... Adip اi do Cousin Sismona. Luiz. Perta shift da direita mais R. Shift R? É, o shift da direita... Mais o R? Ele vai abrir o arquivo de configuração no app. O mod mouse, hein? Interessante. Qual que muda aqui pra não acelerar aqui? A Trouble Enable. Trouble. A primeira opção. A primeira opção. Trouble Enable. Aí, ó. Ah, rapaz. Ah, agora ela só vira. Aí, João. Fechou. Ah, eu tava vendo isso. Aí, eu assinei o Gustavo monstro aí, mas tava... Caraca, mano. Era o Gustavo que tava falando? Caramba. Aham. Não é que isso aí tem na descrição do mod, ó. Ah, tá. Caraca, todo mundo. Quem quer ler a descrição do mod? Não, pior que eu vou ler a descrição, mas lá só tá na descrição da... Da Giant, só tá o... É, da Giant não tem... Só tem onde ativar. Deve tá na descrição lá do mod R.S, provavelmente. Lá, geralmente, eles botam mais isso. É mesmo? Ô, Gustavo, tu tem que entrar numa fazenda aí, fio. Como é que ativa? Então... O que que tá valendo? Entra na... Entra na... Pra ligar ele. Aí, ó... Entra na fazenda dos peão lá. Claro, não. Porque eu não ouvi, não. Tu é membro? Não, não... Não, não... Acabei de virar membro. Acabou de virar membro? Por que nem é membro. Ah, é tu que entrou hoje, né? Gustavo, é, Gustavo, é, não sei o que, né? Não, não sei o que, né? Não, não sei o que lá. Então, pode... Você que sabe, cara. Se quiser pegar a sociedade com alguém, dá pra criar mais uma fazenda ainda, não dá? Não dá. Dá porque vai tirar do... Do PNV, né? Aí tu que sabe, tem a opção de entrar com... Parceria com alguém, ou... Pode ser? É, pra criar mais uma fazenda aí. Pode ser? Deixa eu parar aqui e criar a fazenda pra você, então. É... O Feijão pagou bem ali. Tem que entrar na do Canizil e transferir pro Leandro. O Alec vendeu a... O 9 mil e... 9 mil e... Pô, cadê o Damascena? Tá por aí? Ele tá jogando com alguém? É, ele ia abrir... Ele pediu pra... Ele queria ir a fazenda. Tá, mas ele tá jogando com alguém? Ainda não. Não. É que ele ia entrar, acho que hoje, daí não... É, ele não entrou muito. Ele não conseguiu entrar por causa do bug no servidor. Isso. Não sei se ele foi trabalhar agora, né? Ele foi... Ele tá estudando, né? Ah, então, daqui a pouco ele chega de volta. Ele pediu uma fazenda. Mas acho que a gente não tinha criado a fazenda. Tá, é... Jefferson... Que ganho. Entra na fazenda do Leandro, que daí eu vou transferir o dinheiro do Canizil pra lá. Tem o Leandro? Tem 100. Mas tem a fazenda do Damascena. Eu quero alguém... Ah, o Damascena tá no chat ali. Ô, eu quero entrar de sócio com o Damascena, então, Gustavo? Pode ser? Pode ser. Tá. Lembre-se, vocês sócios, de sempre conversarem entre vocês, tá? Pra não ter brigas e quebras de sociedade. Porque eu falei meio zoando, assim, né? Ai, vamos fazer cinco fazendas no mapa e tal, né? Então, mas é que o mapa só dá pra fazer cinco mesmo, né? Eu tentei criar mais uma aqui agora, não deu opção. É, tem sim. Ah, ou porque eu não tô com... Ah, acho que eu não... Ah, na verdade eu que sou burro, eu não tô conectado com o meu administrador. Eu vou criar que eu jeito, né? Caraca, mano. Caraca, aí não dá mesmo. Que piada. Né? Ah, não tem... Não, eu tô jogando... Ah, então, né? É, dá pra criar mais... Não, pera. Ih, não dá mesmo, não. Caraca. É, não dá. Limite de cinco. Tem limite, é. É, se for que nem agora tá três pessoas por fazenda, eu já não fio, né? É, tem isso também, né? Mas, é, se fosse necessário, tem um mod que aumenta o número máximo de fazendas. Mas daí... A gente vê. Bom, é, tem algum problema pra você, Gustavo, jogar com o Damascena? Não, de boa. Tá, então entra lá na fazenda dele lá, Damascena. Eu vou transferir o... O dinheiro pra vocês. Fazer o que? Eu quero o meu dinheiro. É, ele e o Nereu. Ô, verdade, né? Nem o dinheiro do Andrei, nem o do Pala entrou na minha fazenda, né? Não, mas tem que entrar no meu bolso, não no seu fazenda. Como assim, mano? Na nossa fazenda, ó lá. Já mudei o nome lá, ó. Já é São Paulo e Andrei. Ah, então já que você vai adicionar dinheiro, passa o dinheiro do Alec pra nós aqui. Tá, o do João já foi passado, né? Sim. O do João comprou os maquinários. Não, o Vesgo, eu tô ligado, mas ele quer mais um sócio. Pode estar tendo média três sócios por fazenda. Então, você vai jogar com ele, né, Vesgo? Aí fica vocês três. Gustavo também. Só vão orientando, igual eu falei. Vão sempre conversando, né? Pra, tipo assim, vão fazendo contrato, fazendo missão e tal. Decido que vocês vão comprar. Só pra não ter briga, entendeu? Só pra não entrar em dias, de fato. É. Não tem garantia. Ah, Dom. Ah, mais o William aí. E aí. E aí, senhores, se você tá bom? Bata. O William é brabo com a nova DLC? Fica. Ainda bem, eu tô irritado até agora. Vou ter certeza. Caraca, tem uma 6200 turbo nervosa aqui. É o do Malco, o G27, o Coisa do Logitech. E o outro menino lá com PC de 204. Ih, rapaz, mas... Ah, é, tá, verdade. Desculpa mesmo. E essa plataforma 216 aqui, era pra ser a 213, hein? Deu bolou o incêndio mesmo? Ué, eu não mexi lá, cara. Eu tenho que ir lá pra pegar os overlay e pôr na live. What's your name? Já coube. Meu Deus, peraí. Eu vou pôr um botão pra poder mudar o Discord, velho. Mas isso é só por causa de mim? Não é por causa de mim, não, né? Não, é porque tem 40 pessoas falando ao mesmo tempo. Ah, tá. Ô, mas deixa eu falar um negócio. Mas na hora que você entrou, eu lembrei. Ah, tá. Então tem referência a mim, sim. Tão certeza que tem uma cutucadinha lá no finalzinho que tem culpa de mim. Não, lá no finalzinho tem uma cutucadinha mesmo, cara. Ô, deixa eu falar um negócio. Eu, tipo assim, eu gostei do equipamento. Beleza, eu dei uma olhada nele. Vamos ver se tá funcionando. Tá ótimo. Glória a Deus, Leice. Jacobi, meu nome é Jason. Olá. Ah, o meu Brasil tá... Beleza. Agora eu vou fazer com calma aqui o que eu preciso fazer. Vou transferir o dinheiro do Andrei. E o do Pala. Não, não é isso. É... Transferir. Ok. Aí eu... 2K21, Cyber. Aí tem que transferir. Tem que transferir o dinheiro de mais quem aí? Eu dou isso aqui. Transfere 2 milhões pra minha conta. É só fazer um empréstimo com o Canezil. Caraca, ô Granado. Vocês emprestaram 1 milhão de reais com o banco? Já pagamos 400. Caraca. Que mapa você está jogando agora? Ó, mas eu só queria falar um negócio. Porque o Canezil nunca entra. Então, complicado, né? Granja, caraca. Não, mas quando eu tiver por aí, eu faço o empréstimo também. Depois ele só joga na planilha. A gente queria pagar o banco, o banco não queria, você vê? Não, mas só pra pagar é mais fácil. Pra pagar eu recebo isso. Isso, isso, isso é uma coisa bem... Tá, beleza. Vou voltar pra minha fazenda, então. Bem raro de acontecer. Fala Cyber. Fala Cyber. Tá meio ruim também? Ruim o quê? O incêndio? Ah, tava 0,8 centavos de dólares australianos. Vem com meu sócio pra passar o dinheiro deles, vejo sim. Tem que ter alguém na fazenda, o Gustavo tá lá? Vou transferir o dinheiro do Gustavo, então. Gustavo tem o qual fazer? Nada da Marcelo. Vocês estão em quantos, Granada? Talcei o pezão só por enquanto? Isso. Tá. O Cyber tava querendo entrar aí. Eu acho que o Cyber é membro, não é Cyber. Eu acho que o Cyber é membro, né? O Cyber entra com vocês, qualquer coisa. Pode entrar com a gente, né? Cadê o limite de fazenda também, tá? Apesar que vai liberar mais uma fazenda, porque a do Canizio vai transferir pro Leandro, dê. O que que você acha do Leandro e o Durex? Não, o Canizio, o Leandro e o Viesgo, o Durex e o Gustavo por enquanto, o Jefferson, o João e o Alec, eu, o Paulo e o Andrei, você e o Pezão. Caraca, mano. Não deu granadinho. O Dumao vai entrar aí, ou o Dumao joga com você, Granada? Não, mas pera aí, deixa eu te perguntar. Fala que mapa é esse aí, que eu vejo. Granada Guará. Tá, é pra quem que eu tenho que transferir? Os mods eu acho, onde? Não, sei lá, por aí. Estou entrando. Mas tem que avisar que tá entrando, o que é isso? Ah. Pode falar agora que tá mais quente. É, tá. Nossa. Vamos plantar um arroz. Caramba. Ah, sim, sim. Ah, agora vi a semeadeira. Sim, incorreta. Tem que colher um milho. É, 2K21. É, 2K21. Tem que colher um milho aqui, né? Missão. Falta alguma coisa, Jorge? É, 2K21. Vai, 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 vai. É, 2K21. No ano, quando não dava de sacar, tava 57 centavos. Vou fazer um... E ficado com 18 dólares. Né? Mas naquela época que tava 57 centavos, Nossa. Eu tava com... Ah, ia dar quase 3 mil reais. Ah, mas é justamente por isso que aumentou o preço na oferta e demanda. Se ninguém conseguia sacar o incêndio, o preço dele foi lá em cima, né? Ninguém tinha? Deu bom quem tinha ele na Waves na época. Por que não é lá não... É, porque antigamente ele era na Waves. Da Waves ele foi pra um outro hospedeiro e depois ele foi pra... Pra aquela outra lá. Aí essa outra começou a fazer maracutaia. Não só com incêndio ela tava fazendo maracutaia. Foi o cara do incêndio que descobriu. E aí ela fechou. Olha só que palhaçada, né? Tipo assim, eles tinham a criptomoeda dentro de uma plataforma de gerenciamento, né? De câmbio. E aí, tipo, ele tava vendo um fluxo do incêndio muito estranho. E aí ele resolveu retirar todo o incêndio que tinha no mercado. Ele foi lá e comprou todo o incêndio que tinha no mercado disponível. Só que eles... Ele tinha... Como ele que criou a moeda, ele sabia quantas moedas existiam... Existem no mundo. Tipo assim, ele sabe quantas... É... Tipo assim, ele sabe quantas notas de... Quantas moedas de incêndio tem no mundo. E aí ele sabia quantos tem todo mundo que é cadastrado. E mais o que tava no mercado. Então ele retirou tudo no mercado até que chegou num ponto... Onde ele já tinha retirado tudo. Ou que ele não tinha retirado. Tava com umas pessoas. E ainda... E a... O negócio de venda lá ainda tinha pra vender. Entendeu? Ela meio que fez uma cópia da moeda. Tipo... Fizeram. Tipo isso. É tipo o cara que vai... Ah, é tipo eu chegar pra você... Ele tava emprestando dinheiro sem ter o dinheiro. Entendeu? Legal. É tipo... É tipo o cara... É tipo o cara tava... Ele tava vendendo a moeda sem ter a moeda. Mas ele só entregava a moeda quando alguém vendia pra ele. Ele tava garantindo a venda, entendeu? E aí, Saiba? Entra com o noz aí, rapazinha. A gente vai ter que passar a senha pra ele, né? Mama aí, ô, senha. Você vai falar pra todo mundo da senha? Deixa eu voar um pouco aqui pra dar uma liberada, né? Morre, morre. A turma da tarde. Serão que a senha é essa? Não custava, mandava. A senha é essa, não? Caraca. Achei que era brincadeira, não é essa ou não, né? É essa. Pô, não é tem milagre, né, cara? Ah, cara, você não viu a minha senha, né? Né, Paula? Ah, imagina que tem mãe que pegar essa cara, né? Fala pra todo mundo ver. Não, ali não é todo mundo que vê, não. Só que a gente tem acesso a essa sala agora. Só que a gente tem acesso a esse chat aqui, consegue ver a sala bate-papo. Falando nisso, eu não tenho acesso a escrever. A gente tem acesso a quê? A escrever naquela... Bate-papo. Bate-papo. Tu não tem acesso a escrever naquela sala? Não. Ah, tem que ver o... Eu também, então. Eu também não. A permissão pelo entrar. Ah, depois eu olho lá. Pô, eu dou uma entrada. Agora que eu percebi, você não tem permissão pra enviar mensagens. É... Fala, Ludi. Ué, mas como que o Jefferson conseguiu? Como é que eu puxei ele? É que o Jefferson é ADM do Discord. O Jefferson é ADM do Discord? E aí? Como assim, mano? Tá errado isso? Tá vendo ali do lado? Mas é claro. Você tem o poder para o outro. Jefferson, o que é ADM do Discord? Você. Eu? Faz tempo, já. Faz tempo. Faz tempo, quando eu tava com o microfone estourado ainda. Ah... Quem que é esse Dark Eater? Dark Eater é o colega meu, o criador do Discord. Ah, imagina. Que tal? Faz tempo que ele não aparece. Nossa, pior que eu tô devendo uma jogatina de Space Engineers com ele. O cara, eu vou baixar pra não jogar. Ô, Cyber, você não vai com ele, não? Eu nunca vi ele mesmo. Olha, qual que é? É o famoso Lago Cicco. Boa noite, Luciano. Tranquilo? Valeu, Cyber, pelo Limão. Cara, o Limão não tá fazendo som ou eu não tô ouvindo? Acho que eu não tô ouvindo. Descontrado, né? Tá rolando, tá rolando demais, beleza. João? Eu ia dizer, os contratos de fertilizar, mesmo emprestando esse equipamento, tu tem que comprar ou fertilizar? Tem. Tá achando que é fácil, Pia? Não, não. Só pra saber. Faz tempo. Acho que a última vez que eu lidei com o contrato foi lá na Eslováquia. Oi, João. Caraca. Dá uma mão aqui. Pode falar em Eslováquia. Mas eu tô longe pra dar, vamos. Tem que bater pra cá. Eu lembrando. Hum. Nem pra tanto, João. O que que tu tá fazendo? Ah, sei. Ah, mas o negócio vai bugar. Não, tem que soltar a em cima da carreta. Não, tem que soltar a em cima da carreta. Não que nós seja muito por cento, né? Que não é? Os pessoas fazem jogar xadrez. Um deles lê a mente e o outro prevê o futuro. Então me diga, quem ganharia esse jogo? Ué, mas se o cara só prevê o futuro, ele não prevê. Nossa, mas daí vira um loop, né? É, mano. Tu buga a Matrix, porque daí, se o cara que lê a mente vai ler a mente do cara que tá prevendo o futuro, aí o cara que tá prevendo o futuro vai prever que ele vai ler a mente dele. Essa aí foi boa, né? Essa aí foi boa. Eu já buguei. Aí o cara que lê a mente do outro, ele fala, perdemos. Perdemos. É. Mas daí? Não, pera, pera. Acabou o pouco do relógio. Pera aí, tipo, o cara lê o futuro do cara... Pera aí. Boa, boa. E o outro prevê a mente, é, isso aí. Preve a mente, mano. Eu já buguei. Cuidado de inteligente, já comecei errado, já. Não lembro do futuro, todos prevê a mente. É. Banana. Tá, não, agora... Agora não tem mais moral pra falar sobre isso. Não, muda de assunto, eu já não entendi mais, né? Você perguntou o nosso campo. Você vai poder mexer com o café logo de cara mesmo? Não, mas nós não... Ah, pior que agora nós... Cara, nós tem... Nós temos dinheiro pra comprar o campo lá que eu queria, hein? Só que também é só ele, né? Não, mas aí vamos fazer o meu contrato, Pia. Dá pra gente comprar o campo e garantir ele e depois fazer o resto... Não. Não. Não, cara. É, oito milhão o campo, né? Um milhão e oitocentos mil. Aqui é o bagulho, é... Mas o café dá pra falar no outro campo também, não dá? Não, dá... É, dá sim, dá sim. Só que seria legal um campinho quadrado, né? Tipo, lá pra baixo, lá o 40, o 39, o 36. Então. Caralho, será que eu vou ter que mudar a senha pra eu sair pra eu poder entrar? Eu ia te falar... Eu ia dar a ideia de nós comprar o 20 pra aproveitar as madeiras, mas ele é bem desnivelado. O 20... Apesar que café plantar numa ribanceira é legal. Ah, então lá ficaria show. O 20... É, dois mil reais. E dá pra aproveitar as madeiras. Ah, legal, né? Faz, né? Mas já faz uma derrubada lá e show. Ou foi mal, foi mal, foi mal? Porque daí daria pra comprar ele e um trator com FL e uma carretinha de madeira. Então, na verdade, tem um mod aqui chamado Firewood, que a gente já corta madeira... Uma... madeira. Corta madeira, né? Pra fazer pastel de flango. Flango que voa, faz... Firewood, a gente derruba a árvore, né? Com motocelha normal. E aí a gente corta com um machado e faz uns toquinhos. E aí ele tem um pallet que é mais ou menos um autoload. Só que daí... Eu vou ter que testar esse Firewood, porque ele não apareceu o preço dele pra vender. Tá, eu ia te falar o seguinte. Eu vi o Sim Farm usando ele e na hora de vender, não sei porquê, não vendeu tudo. Será que tem um limite diário? Talvez. Eu só vi o vídeo onde ele encheu uma carretinha, foi lá, vendeu 3, 4 pallets e parou de vender. Aí ele foi e guardou a carretinha. Eu vi que é... Qual monte que é esse aí? É só o mod ou ele é do tipo do Global Company ali? Ele é só um mod. Ele adiciona dois modos. É só uma vovôzela no microfone aí. Não, não é. É a vovôzela. Uma vovôzela. O pallet dele custa 328 reais. Mas ela é recarregável, né? Sim, sim. Quer dizer, eu acho que é. Quando ele vendeu, sumiu? Não lembro. Não reparei nesse detalhe. Não reparei nesse detalhe. Until I get put under What if I go stronger?